O Brasil está mobilizado, o papel das redes sociais é central e não vai ocorrer. Essa tentativa de golpe que eles estão tentando fazer, usando quem? Quem é a figura que está liderando o golpe? Renan Calheiros. Se é possível falar num corrupto, num ladrão, em alguém que destruiu as instituições brasileiras, Renan Calheiros é a personificação. Agradeço muito o senador Renan Calheiros ter me atendido mais uma vez, de forma muito gentil. Senador, muito obrigado. Desejo muito boa sorte à CPI. E estou curiosíssimo, eu e os milhões de brasileiros, pelo relatório final desse grande trabalho, que eu sempre elogio, eu acho que é a CPI mais importante do século XXI, sinceramente, sem exagero. Renan é cangaceiro. Renan é cangaceiro. Cangaceiro. Mas ainda Lampião tem alguma honra. Renan não tem honra. É um homem sem honra, sem trabalho. É corrupto, é ladrão. Então, quem teve a coragem ontem de enfrentá-lo, eu gostei muito. Eu também queria cumprimentar o trabalho do senhor, de todos os membros da CPI, a tranquilidade, a calma em certos momentos, porque eu sei, eu acompanho todas as sessões, mas eu imagino que é aquela sala que é uma tensão constante e não perder o foco. Eu acho que a investigação, e como vocês sempre disseram, o próprio senador já disse, é descobrir a verdade. Ninguém quer mais do que isso. É apresentar a verdade para o povo brasileiro. Então, muito obrigado, muito obrigado. É, daqui a pouco o Renan vai virar herói nacional, né? Como um sujeito impoluto, né? De reputação ilibada. E o tempo passa. O povo brasileiro, e excelente para os criminosos, como Renan Calheiros. Quando o Renan Calheiros é contra alguma coisa, eu sou a favor. E quando ele é a favor, eu sou contra. Porque há uma contradição entre o interesse público, o interesse da República, que vai ser comemorado amanhã, mais um dia da República, e um criminoso chamado Renan Calheiros. A gente vai ter muita vergonha daqui 50 anos, quando alguém olhar o Brasil e saber que quem presidiu o Congresso Nacional é um criminoso, que tem 11 inquéritos, que o STF sentou nos inquéritos, não os recebe, não abre uma ação penal. Portanto, onde tem Renan Calheiros? Eles estão roubando o seu dinheiro. Bom, agradeço muito, senador Renan Calheiros, sorteiro, aceito o meu convite, prestado todos esses conjuntos de esclarecimentos. Eu acho que, e já tinha dito, que essa CPI é a mais importante do século XXI. Não vejo nas CPIs que já existiram, foram várias, algumas muito polêmicas nesse século, nenhuma com essa importância, porque nenhuma tratou da morte de 500 mil brasileiros e brasileiras. E nesse morticínio que nós estamos assistindo. E certamente nenhuma enfrentou tanto combate de fake news, na internet de robôs.